De volta com o nosso espaço feminino, a chefe Malu Paz vai estar fazendo então um mingau de aveia e chia pra gente. Sim. Malu, obrigada por você estar hoje aqui com a gente. Obrigada a vocês. Então vamos lá pro nosso mingau. Vamos. O primeiro processo é que a gente tem que fazer o leite de amêndoa. Então você pode pegar pra mim com a dor. Não, não. Então a gente deixa o leite de amêndoa. Então a gente deixa de molho oito horas e a gente tira a água, né, depois. Oito horas, então. Oito horas, é. Tem que ficar trocando essa água ou não? Não, não. Precisa, água filtrada, pronto. Só isso. Aí aqui a gente vai colocar no liquidificador. Aí a gente coloca amêndoa. Quanto de amêndoa sim? Aqui tem uma xícara de amêndoa. E aí pra fazer o leite a gente precisa de três xícaras de água, né? É uma xícara de amêndoa pra três xícaras de água. Filtrada. Uma xícara de amêndoas pra três xícaras de água. Isso. Aí a gente vai bater agora. Bem simples, bem rápido. Posso bater? Pode. Porra. Um. 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 Pronto Você também tem a opção de tirar a casca Ela é só um processo que demora um pouquinho mais Aí o leite vai ficar totalmente branquinho sem essa casquinha Mas aqui já está pronto Então aqui a gente vai usar um voal Ou pode ser um paninho de prato também bem limpinho Para a gente poder coar o leite Que aí vai tirar essa casquinha Ele vai ficar bem branquinho Eu prefiro esse processo porque você tem que tirar a casca É, é mais rápido E aí a gente pega aqui Olha Já tem a técnicazinha Aí você segura bem aqui para não pular a polpa E aí você espreme o leite Malu, a pergunta que não quer calar E o que sobra, né? O que sobra? O que você faz? É maravilhoso, você pode usar integralmente Se você tirar a casca, ele vai ficar todo branquinho Você pode fazer tipo um queijinho Misturando com um pouquinho de sal Com ervas frescas E com a casquinha também dá Aqui eu poderia até ter batido mais, né? Porque ela fica assim, está vendo? Só que ela fica um pouquinho mais Mais trituradinha Só bater um pouquinho mais Aí você não precisa jogar fora não Isso aqui você pode aproveitar Tem, mas claro Não podemos desperdiçar Hoje, hoje não podemos desperdiçar nada Nada Então agora a gente já tem o nosso leite E agora a gente vai fazer o mingau Para o mingau a gente precisa de um É bom ter um potinho, tá? Para a gente poder chacoalhar Vocês vão entender porquê Então a gente vai pegar mais ou menos uma xícara Tá, vou botar um pouquinho mais aqui Não veio toda a xícara A gente coloca mais ou menos uma xícara E a gente vai botar aqui Azeia É mais rápido do que ficar no fogão ali fazendo Com certeza Os contatos da chefe Malu Estão aí no vídeo para você poder conferir Ok? E o açúcar de coco Pronto Vou até usar um pouquinho aqui Então você colocou a aveia A xícara Sim E a aveia, xícara e o açúcar de coco E o açúcar de coco Que também pode ser o mais caro Aí você vai misturar aqui um pouquinho Depois a gente sacode Deixa eu só ver se está fechadinho mesmo E esse processo de sacudir Vai ajudar a chia mais rápido Que ela tenha esse gelzinho que ela cria Que dá uma firmada, né? A margem assim Dá Você dá uma sacudidinha Se você não quiser fazer esse processo Você pode só misturar com a colher também Não vou deixar no pote Mas eu preciso Aí mais ou menos um minuto, menos e tal Sacudiu Pronto Ele está pronto Você vai deixar uma noite, né? Na geladeira Vamos recapitular para ela Vamos Porque Não queremos dúvidas nesse processo Aqui Sim Colocamos Uma xícara De leite de amêndoa Amêndoa Três quartos de xícara de aveia Uma colher de sopa de chia E uma colher de sopa de açúcar de coco Tudo bem Aí o processo foi Colocar num recipiente que você possa fechar Com segurança E aí você Chacoalhar bem Chacoalhou bem Chacoalhar bem Depois que fez o processo de chacoalhar Você já percebe que a chia já dá uma Ela expande, né? Já expande rapidinho Agora, fazemos o que? Colocamos Na geladeira Quanto tempo? E aí você pode deixar de quatro ou oito horas Normalmente eu faço na noite anterior Aí vai dormir Aí de manhã já está pronto De manhã já está pronto O mingauzinho Tudo bem É E aí depois a gente mistura com algumas coisas Para deixar ele mais saboroso Ele já está pronto Ele é isso Certo A gente pode caprichar um pouquinho mais Nosso leite maravilhoso Tudo de bom Vamos deixar aqui no canto Para a gente poder É Já pensar aqui no No que que a gente vai fazer, né? É Com esse Com esse nosso Ah, então vamos colocar na geladeira? Pode ser Vamos colocar? Vamos colocar Colocar logo Que aí não tem Probleminha nenhum Fica ali tranquilo Não tem É Quatro horas Isso É, quatro ou oito horas Aí eu vou adicionar depois Quando ele estiver pronto Uma colher de sopa rasa De manteiga de amendoim Tá? E canelinha Que eu vou salpitar por cima Certo E aí As frutas Que eu gosto de utilizar Aqui eu estou utilizando Morango Morango Orgânico De preferência E manga Bem madura Tá? É bom até mostrar a casca aqui Que ela tem que estar O máximo amarela possível Cheirosa Isso tudo indica Que ela está madura E vai estar super saborosa E por dentro também Você vê que é um amarelo dourado Lindo E aqui eu vou ensinar Como é que a gente faz Para cortar um quadradinho Perfeito Sem precisar fazer aquela Lambança toda Para descascar Então você só faz Umas tiras Tá vendo? Aqui ó É rente a casca Mas não furar a casca Tá bom? E depois ó Você vai fazendo Como se fossem Uns quadradinhos Agora A gente vem aqui Uma colher E a gente já tem aqui ó Uns quadradinhos Quase perfeitos Tá vendo? E aí você já tem aqui Muito mais prático né? Quase não suja nada Aí o moranguinho A gente corta também Fatia Isso porque nós estamos querendo Agregar aqui não é isso? Isso Ao mingau Olha aqui Já tem uma versão de pronto Já ficou quatro horas Isso Na geladeira E agora a gente vai decorar O nosso mingau Eu vou colocar isso aqui Tá? Sim, sim, sim Então É Aqui eu vou acrescentar A manteiga de amadinho A gente mistura Mistura bem Olha como é que a consistência dele Fica bem de mingauzinho Assim com a xia expandida Não Aí a gente joga Um pouquinho de canela Já aqui Por cima depois A gente pode colocar Deixa eu pegar uma outra Que você quer Quer uma outra? Eu pego aqui Qual? Pequena? Pode ser essa aí Ótimo A gente colocar a manga Então a gente já tem Um pedacinho de manga Pode ser com banana Com mamão Com qual fruta você Gostar mais Aí a gente Finaliza com moranguinho Também E vou botar o morselão Pra só ficar bem bonito Dá um gostinho até mais especial ainda E pronto A gente come com os olhos É, é claro Essa é a nossa chefe Malu Que você Tá curtindo hoje Com a gente No nosso espaço Os contatos Da nossa chefe Malu Estão no vídeo É Se tiver perguntinha Você Dá uma ajudinha E tal Claro Claro Pode deixar Agora é o seguinte Tem a cartelinha Com cada ingrediente Olha aí os contatos É Ó Tem a cartelinha aí Com os ingredientes Que você vai precisar Pro mingau Dá uma olhadinha Fala pra ela Sim, claro Pro leite de amêndoa A gente vai precisar De uma xícara de amêndoa De molho Em água filtrada Pra três xícaras de água E aí a gente vai precisar De um voal Ou um paninho de prato Pra coar ele bem Tá E pro mingau Que esse é o primeiro processo É o leite O mingau A gente precisa de Três quartos de xícara De aveia em flocos Uma xícara de leite De amêndoa Uma colher de sopa De semente de chia Uma colher de sopa De açúcar de coco Mas Não é só entregar não É confiar nele E ficar segura Que ele agirá É o salmo 37 O versículo 5 Desse salmo Felicidades Hoje com a gente No tema saúde A pauta Aleitamento materno A Valéria Moraes Ginecologista Graziela Abdala Enfermeira Orientadora em Aleitamento materno E Thaís Queiroz Nutricionista Materno Bom Começamos No primeiro bloco Falando Sobre aquela semana Do aleitamento Entendendo Que ela não fica ali Naquele lugar Só daquela Aquele movimento Daquela semana Mas é que É realmente Algo que a gente Usa pra pensar Pra refletir Pra chamar atenção Pra dar visibilidade Falamos também Sobre Valéria colocou Algumas mulheres Com muitas dúvidas Muitos receios Muitos Muitos Medos Ainda sobre isso Agora Valéria Por que? Por que que esse Momento Que Pra algumas Isso eu estou falando Porque nós temos O grande Defeito Por colocar dessa maneira De muitas vezes Não entender O lugar da outra mulher E Jair saindo Julgando Jair dizendo Poxa você não vai Amamentar Como assim? E aí Algumas Crucificam Essa Essa postura Não entendem Esses Esses receios Esses medos Mas não é bem assim A gente precisa entender O todo Pra poder entender Por que que é Que ela tem receio Por que que ela não quer Não é isso? Com certeza E até às vezes Ajudá-la Nesse processo também Né? De conseguir Entender Que ela não vai Conseguir amamentar Por questões Que individuais Que só interessam A ela Isso às vezes É possível E se ela quiser Ela tem que Ter apoio Tem que ter apoio De todos os profissionais Que se aproximam Até o tema Da 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 campanha Desse ano É apoio Também Do empresário Né? Nas questões Trabalhistas Do retorno Ao trabalho Do cumprimento Da lei Né? Que ela vai precisar Apoio Em qualquer lugar Apoio da família E é importante Que todos compreendam Que isso é importante Pra que essa mulher Possa ser apoiada Se assim for O desejo dela Mas pra que ela Tenha sucesso Ela precisa ter O desejo De amamentar E aí Buscar apoio E ajuda Com as pessoas Que possam Realmente ajudá-la Com relação Aos benefícios Pra saúde Dessa mulher E com o aleitamento Fala pra gente A gente costuma dizer Que amamentar Faz bem Do cabelo Até a unha Cravada Então assim Tem milhões De benefícios Benefícios imediatos Até benefícios A longo prazo Né? Benefício Acho que até Em relação A questão Da estética Né? É importante Saber Que amamentar Emagrece A mulher Que amamenta Ela perde Em torno De 600 calorias Por dia É quase Uma aula De spinning Por dia Olha só Por conta Do metabolismo Que está muito Acelerado Né? Na produção De leite Tem inúmeras Outras vantagens As vantagens Mais imediatas Né? A questão De diminuir O sangramento No pós-parto A perda De sangue Tem milhões De vantagens Redução De incidência De câncer De mama Isso A longo prazo São muitas Vantagens Benefícios A curto prazo E a longo prazo Né? Que benção É amamentar É verdade Agora A Graziella A Dala Trouxe pra gente Um vídeo Bem interessante Que a gente Vai estar rodando Agora A melhor forma Pra que vocês Possam compreender A PEG Posição adequada Do neném É através Da demonstração Pra isso Eu tenho O meu boneco Que eu vou fazer As posições Que são mais Adequadas Pro leitamento Materno A primeira A primeira É com o bebê A cabeça Do neném Na dobra Do braço E a mão No bumbum O bumbum Sempre abaixo Da cabeça Nessa posição Se esvazia Primeiro Este quadrante Aqui da mão Existe uma outra Posição Que é a posição Invertida A invertida Se coloca O bebê Com o corpo Colado com o corpo Da mãe Na parte lateral Cabeça Apoiada Na mão E o corpo Do bebê Sustentado Pelo braço Materno Nessa posição O bebê Esvazia primeiro Este quadrante Aqui da mão Caso durante O aleitamento Materno Vocês observem Que a parte lateral Da mama Externa Fique um pouco Mais endurecida Ou mais cheia Basta inverter A posição De mamada Do bebê A pega do neném Na mama É feita Da mesma forma Nas diferentes Posições Apresentadas O importante É a mulher Entender Que o que mexe Do rosto do neném Para ele poder mamar É a mandíbula E a língua É exatamente Na língua Em que tem que estar A maior superfície De areola Para ele poder massagear E extrair o leite De dentro da mama A forma de segurar a mama É a mão Sob a mama Virando o bico Para o nariz Do bebê Porque o bico Toca no céu da boca E é este toque Que estarta a mamada Então no momento Do encaixe Encaixa-se a mama Do nariz Para a boca A última coisa Que entra na boca Do neném É o bico Quanto maior É o encaixe Da areola No lado inferior E na mandíbula inferior E na língua Melhor é a mamada Do bebê A mulher não sente dor E o mamilo No final da mamada Sai redondo E sem marca nenhuma Quando o bebê Está totalmente saciado Com o tônus muscular Relaxado Queixo trêmula Língua trêmula É o momento De colocar o bebezinho Para rotar Então a gente Segura o bebezinho Em pé Bem pertinho Do coração Com a cabecinha virada Para ele escutar Mesmo o batimento Que era o som Que ele estava acostumado A ouvir dentro do útero O líquido desce O ar sobe E o bebê arrota Se ele não tiver Ingerido o ar Ele não vai arrotar Por isso É que se recomenda Segurar o bebê Em pézinho Pelo menos 15 minutos Passou o tempo Não houve arroto Pode-se colocar O bebê deitadinho No berço Ou continuar segurando ele Porque amor Não faz mal A bebê nenhum Que lindo Graziella Muito, muito legal Parabéns Obrigada Eu gostei muito E bem didático Esclarecedor Assim Total E que inspiração Que bom Que você Se propôs a isso E o legal Foi que Quando me fizeram A proposta De gravar um vídeo De orientação A gente fica Meio receosa Porque a gente Não sabe mais ou menos O que A forma Como deve ser E Não teve roteiro Não teve O que falar Era Faz o que você faz Com seus pacientes Assim Tudo bem Então é nessa Que a gente vai fazer E foi dessa forma Saiu Eu gostei bastante Saiu uma Bem legal E assim O retorno Que eu tenho Dos pacientes É que Assistir um monte De vezes Me ajudou Pra caramba Legal isso Tem que assistir Várias vezes Realmente Pra poder Pegar as informações Importantes Assimilar mesmo As informações É bem legal E assim Você Os pacientes Eles retornam Dando esse feedback Pra você Na realidade Eu faço orientação De aleitamento materno Na maternidade Onde eu trabalho Na perinatal De laranjeira E O que a gente Faz lá É tentar Fornecer Ferramentas Mínimas Pra que essa mulher Possa sair Amamentando O nenenzinho Dela Que é É difícil Porque nem sempre A gente pega A mãe Em condição De compreender Determinadas Informações São muitas visitas É muita emoção Envolvida É o primeiro Contato do neném Então você chega ali Naquela hora Se apresenta Vai conversar Com o paciente Vai falar assim Olha agora Nós vamos conversar Um pouquinho Sobre aleitamento Materno E aí surgem As inseguranças Será que eu vou ter leite Meu peito não está enchendo Mas está saindo Mulher que sai colostro Durante a gestação Mulher que não sai colostro Durante a gestação Eu mesmo É Fico Lembrando da minha época Que Já fazia orientação De aleitamento materno E quando meu filho nasceu Eu não mexi na minha mama Durante a gestação Não vi sair colostro E quando meu filho nasceu A minha dúvida foi Mas ele vai mamar o que aqui Não está saindo nada E as colegas Que vieram trazer o Vinícius Eu falando assim Eu não acredito Que você está falando isso Mas a insegurança Na hora que o neném nasce A gente sente igualzinho Por mais que a gente saiba E uma das maiores dificuldades Que eu tive Porque quando você orienta Uma pessoa Uma mulher Você não está sentindo Na pele O que ela está sentindo Todas as emoções do momento E eu costumava muito orientar Olhando sempre por esse Ângulo de visão Quando eu fui Oferecer o peito Pela primeira vez Sentada Na posição certinha Eu tive que segurar O meu filho dessa forma E olhar de cima para baixo E quem disse Que eu conseguia ver Todo aquele ângulo de visão Que eu tinha Quando eu orientava um paciente E aí eu fui realmente Sentir na pele E entender Qual era a grande dificuldade Que elas tinham realmente De encaixar o neném no peito O encaixe do neném no peito É uma das primeiras coisas Que elas têm contato E uma das primeiras dificuldades Porque é difícil mesmo De fazer Com o tempo Que a gente aprende E quando elas vêm Com aquela coisa De aleitamento materno É um ato natural Sim É um ato natural Mas é um ato natural Que é aprendido Então quando a gente aprende Quando a gente consegue fazer Quando a gente se sente capaz De fazer A gente se sente mais feliz Aumenta o vínculo com o neném E a probabilidade Dessa mulher Manter o aleitamento materno Depois que vai de alta Da maternidade É muito maior Olha Que programa hoje Eu fico muito feliz Quando programas assim acontecem Porque eu imagino Quanto você pode estar precisando De apoio, de ajuda E isso podendo estar sendo Oferecido a você Através dessas informações Para a gente É um prazer, né? Muito bom A gente continua Esse diálogo aqui Voltamos já já Depois do intervalo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Mas De Deus Pra mim Mais 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho